Fortalecer os vínculos. Esse foi o objetivo de uma campanha de Páscoa promovida pela Secretaria de Assistência Social de Laguna, por meio de dois centros de referência de assistência social. A ação teve o tema Coelhinho do Crás, que trazes para nós? Os funcionários até mesmo se fantasiaram para poder levar alegria aos que estavam participando. A ação foi destinada às famílias acompanhadas pela equipe técnica dos equipamentos sociais e buscou manter vivo o sentimento de união. Durante a ação, a criançada pôde brincar, sorrir e se divertir. E ainda teve animação, lanche e, claro, lembrancinhas.